Cabo Verde Terra 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 Cabo Verde, minha terra adorada Só me esquecem a terra, nunca ganha o pecado Cabo Verde, não crevo cheio Vida, minha vida, minha amanhação Cabo Verde, terra de estranho valor Onde a alma é franco e de sincero amor E a terra onde um dia comecei um teatro só a ti E onde um creio descansar um dia na morte Cabo Verde, minha terra adorada Só me esquecem a terra, nunca ganha o pecado Cabo Verde, minha terra adorada Cabo Verde, minha vida, minha amanhação Cabo Verde, terra de estranho valor Cabo Verde, minha terra adorada 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 Um dia na morte Cabo verde Minha terra adorada Só me esqueci minha terra Onde a ganhar pecado Minha terra adorada